Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, é o seguinte, eu comecei o vídeo aí cantando uma música de João Paulo e Daniel Onde eu fiz a primeira e a segunda voz, né? Eu já tinha gravado a segunda voz previamente E agora irei gravar aqui, na frente de vocês, pra vocês verem como é que foi feito Vamos lá? Só a segunda voz, gravando Gravando Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Agora, cantando junto, vamos ver Vando Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Sou um sonho e nada mais Pessoas começaram a perguntar, questionar Por que o cantor O Daniel não está incluso no projeto Amigos? Eu sei que tem uma galera nova aí Que ainda não conhece, talvez, a fundo a história do projeto Amigos Eu quero aqui esclarecer algo pra vocês O projeto Amigos Ele surgiu em 1995 Se não me engano, foi até um especial da Rede Globo De fim de ano O diretor, se não me engano, acho que era um tal de Legey Então é o seguinte Na época estava estourado O auge de Zezé de Camargo e Luciano Chitãozinho e Chororó Leandro e Leonardo Como outras duplas também Como João Paulo e Daniel Cristiane Ralf Jean Giovanni Maurício e Mauri René e Ronaldo também estavam ali ainda tocando E outras duplas mais E é o seguinte O projeto Amigos Ele foi criado pra essas três duplas Que eram as três principais duplas da época Eram as três principais duplas da época Que era Zezé de Camargo e Luciano Leandro e Leonardo Chitãozinho e Chororó E até, se não me engano, o Legey Olhou, viu as três principais duplas E viu que o nome Amigos Tinham seis letras Que combinavam com a quantidade de cantores Das três principais duplas Que era o Leandro e Leonardo O Chitãozinho e Chororó E o Zezé de Camargo e Luciano E no projeto Amigos Tinham participações Como por exemplo Teve a participação do Christian e Ralf Uma pequena participação Eles cantaram ali Praticamente Um pouco mais da metade Uma música deles E uma música Com os amigos E também teve O Jean Giovanni Que cantou aquela música Um, dois, três Vamos dar Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Perde a vez E também ele cantou a música Menina Veneno Do Zezé de Camargo e Luciano O Jean Giovanni Cantou a música Menina Veneno Junto, né Junto com o Zezé de Camargo e Luciano Né Que essa música Já era uma regravação Que o Zezé de Camargo e Luciano Tinha feito então E é o seguinte A questão do João Paulo e Daniel Que eu me lembro, galera É o seguinte O Daniel Participou do projeto Amigos De 1998 Se eu não me engano Se eu não me engano Foi em 98 Foi quando o João Paulo Infelizmente Sofreu aquele acidente Veio a falecer E até que Na hora ali Da gravação Do evento ali A plateia ali O público Levantou uma bandeira Muito grande Com a foto Do João Paulo Foi uma emoção total E o Daniel Cantou ali No projeto Amigos Depois do falecimento Do João Paulo O João Paulo e Daniel Não participou Que eu não Que eu me lembre Eu tenho quase Aliás, tenho certeza O João Paulo e Daniel A dupla João Paulo e Daniel Não participou Do projeto Amigos Apenas o Daniel Que participou Do projeto Amigos De 98 Foi quando O João Paulo Infelizmente Veio a nos deixar Então é o seguinte Galera Por que o Daniel Não está no projeto Amigos atual? Porque o projeto Amigos Eram as três duplas Leandro Leonardo E o Zezé de Camargo O Zezé de Camargo Não está Mas o projeto É para essas três duplas Mesmo com a falta Do Leandro É para essas três duplas O projeto Amigos Depois que o Leandro Veio infelizmente A falecer Ainda teve Um projeto Chamado Amigos 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 entre amigos Não Amigos e amigos Amigos e amigos Aí sim Aí veio Rick Renner Participou Aí um bocado De gente participou Cristiane Ralf Participou novamente Um bocado De artistas Participaram Desse projeto Amigos e amigos Porque juntou Os amigos Que é do projeto Amigos E outros cantores Que eram Também ali Do Como se diz assim Do rol de amizade Deles Do Zezé de Camargo Luciano Leonardo Então é o seguinte O Daniel Ele não está Porque ele não faz Parte do projeto Amigos Só isso A resposta é essa O cantor Daniel Não está no projeto Amigos Porque ele não é Do projeto Amigos Ele fez participação Como já falei Ele fez participação Com Depois do falecimento Do João Paulo Ele participou Foi uma emoção Total Entendeu Mas Eu vi pessoas Comentando assim Ah mas Será que Eles não são Amigos Do Daniel O Zezé de Camargo Luciano O Leonardo O Chitão Chitão Chororó Não gosta do Daniel Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Ele O Daniel não está No projeto Porque ele nunca foi Do projeto Entendeu Ele nunca foi Do projeto Amigos Então as pessoas Criam uma questão Em cima E tal Mas não é isso não Galera É só por causa disso Né Se fosse assim Então tinha que estar O Cristiane Ralf O Como se diz O Jean Giovanni Mas Eles na época Eles participavam Do projeto Como convidados Mas A atração Principal do projeto Amigos Eram as três duplas Né E aí O que acontece Eles Quiseram trazer Novamente esse projeto Para os dias atuais Que para mim Ainda continua sendo Um dos principais Artistas Da música Que setanejo Que é o Leonardo E o Zezé Luciano E o Chitão E o Chororó Então assim Eles trouxeram Com a mesma formação Com a formação Original Infelizmente Falta o Leandro Mas a formação Original do projeto Amigos Entendeu Então galera Espero que eu tenha Explicado Espero que vocês Tenham entendido Tá A questão do Daniel Não participar Do projeto Amigos Só essa É porque ele nunca Foi do projeto Amigos Tá Eu estou falando Porque eu vi Assim Quando eu comecei Ler os comentários Ali nos vídeos Que as pessoas Filmam o show E postam no Youtube Eu fui ver os comentários E pessoas falando Ah mas por que Que o Daniel Não está no projeto Amigos Porque eles tem Alguma rincha Eles tem alguma coisa Não é nada disso galera Nada disso É simplesmente Porque o Daniel Não é do projeto Amigos Então galera Vamos finalizar aqui O vídeo Agradecendo a vocês Agradecendo o papai do céu E vamos cantar aqui Mais uma vez Essa moda Que é bonita demais né Vamos lá Só a segunda voz Gravando Gravando Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Agora Tantando junto Vamos ver Vamos lá Vamos lá Sou um beijo e nada mais Depois disso Depois disso Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Missão e nada mais Chicken Syrian1